Música Em Rio de Janeiro nós estamos avançando para daí poder levar como faz, mas a expectativa é que a gente possa estar anunciando aí muito em breve a renovação do programa. Os leilões, as rodadas vão acontecer só no primeiro semestre do ano que vem, a gente ainda tem um tempo para poder trabalhar isso, evidentemente nós queremos anunciar o quanto antes para que toda a indústria possa estar ciente de fato do que vai estar valendo das regras vigentes, mas a gente está muito animado que logo em breve pode sair. Quanto a conteúdo local, a gente já vem falando, vem tendo uma discussão há um tempo junto com o IBP, essa discussão é tocada pelo MEDIC com a nossa participação, hoje inclusive tive reunião com representantes das indústrias de máquinas e equipamentos para que a gente possa chegar a um entendimento que possa atender a indústria local, que é nosso interesse, mas nós não possamos inviabilizar a indústria de óleo e gás no Brasil. Nós temos outros competidores, outros mercados ofertando também áreas atraentes para a exploração e a produção e o nosso desafio é poder fazer esse equilíbrio. Ministro, a renovação nos mesmos termos atuais, não é? É, basicamente, a gente está fechando ainda o texto, então eu não quero dizer porque depois tem alguma mudança e vocês vão me cobrar. Mas o essencial é a renovação do Repeto por 20 anos nas bases que a gente tem, isso, com mais 20 anos. Que ele vai até final de 19, né? Então... A nossa expectativa é que a gente possa ter ela há tempo para poder aprovar na reunião ordinária do CNPE. Nada impede, evidentemente, que se essa discussão se estender um pouco mais, a gente possa convocar o CNPE... O CNPE... é dia 14 que está marcado o CNPE. A gente possa convocar o CNPE de forma extraordinária porque é um tema relevante. Mas vamos dar tempo ao tempo, nós temos ainda aí alguns dias. O MEDIC está fazendo, fez a consulta pública. Semana passada, se não me engano, dia 21, teve uma reunião com representantes da indústria, com Minas e Energia e MEDIC. Nós estamos dialogando, a nossa expectativa é que a gente possa, enfim, ultimar até a data do CNPE. Se não, vamos continuar discutindo e a gente aprova um pouco mais para frente. Mas nós estamos animados de que daqui para o dia 14 a gente possa ter. O que é a fórmula de cálculo dos royalties também, o CNPE? Isso tem uma discussão que nós estamos travando. Evidentemente que tem aí um pleito que foi feito pela bancada do Rio de Janeiro, que me visitou. Nós estamos acompanhando essa situação de forma muito atenta. De novo, a gente tem um equilíbrio aí de poder não penalizar demais a indústria de exploração e produção no país. A ANP realizou uma audiência pública, ela recebeu essas informações, ela ainda não enviou ao Ministério de Minas e Energia. Nós estamos aguardando. A expectativa é que no início do mês de dezembro a gente possa estar recebendo essas contribuições para que a gente possa processar e dialogar dentro do governo e também com os estados interessados. O que tipo de mudança pode vir com o seu local? O que tipo de mudança pode vir com o seu local? O que tipo de mudança pode vir com o seu local? Olha, vamos fazer o seguinte. Na consulta pública foi feita uma série de contribuições. Nós recebemos em público as contribuições do IBP e da própria indústria, porque o IBP defende, evidentemente, a indústria de óleo e gás. A BIMAC e outras associações defendem a indústria local. Essas contribuições foram enviadas aos ministérios através de pleitos e através da consulta pública. Nós estamos no esforço grande de poder, conversando com os dois, chegar na dosimetria. Eu não vou me comprometer aqui com o ponto, porque ainda tem uma longa discussão daqui até esse projeto, essa redação final ser encaminhada para aprovação. Daqui para lá, se a gente tiver uma mudança, você vai me cobrar. Então, eu me comprometo de que, evidentemente, que o nosso esforço é para chegar ao entendimento. Não for possível, a gente vai dialogar o máximo possível, mas a nossa ideia é criar um ambiente de êxito suficiente para as nossas rodadas que nós queremos promover no ano que vem. E, evidentemente, num cenário de transição, mas que também possa privilegiar a indústria nacional. Nós não estamos querendo fazer o sucesso de um em detrimento de outro. Algum assunto a mais? Acho que é isso aí. Eu sou monotemático, eu só falo sobre isso, só sobre isso. Só uma proposta, então? Não, não sei. Amanhã, né? Porque vieram dizer que eu tinha dito que era uma proposta, mas eu estou dizendo que se o leilão vai ocorrer é porque tem pelo menos um. Eu não disse que só tem um, né? Mas quantas leis também? Não, não sei, ele vai saber amanhã. Amanhã a gente sabe, sei não. O gabinete do ministro é o lugar mais desinformado dentro do ministério. Não, eu não sei, mas eu acho que amanhã a gente vai ter um resultado positivo. Amanhã, amanhã. Tá bom? Sai a um mitização? Quer? Sai a um mitização? Não, mas vai dia 14, tá pronto. O teste tá pronto, vai pro semperia 14. A gente não quer fazer a referência. Repete até 2040, é isso? Repete 20 anos. 20 anos. 20 anos, é que não. Até final de 31 anos. Depois eu vou falar com o senhor. É, eu vou falar com o senhor. Pedro. 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 Acompanhamos aí a entrevista coletiva do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, após a cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou a nova lei de exploração do petróleo do pré-sal. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Vamos voltar então com a entrevista agora do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Condolências para as famílias dos jogadores do Chapecoense, lamentando muito o que aconteceu e esperando que eles possam encontrar forças para enfrentar esse momento muito difícil. Estou à disposição então para as perguntas. Bom, eu primeiro quero apresentar a vocês, nós temos aqui a diretora Solange, diretora de exploração e produção, diretor Ivan, nosso diretor financeiro. Então são pessoas também da nossa empresa, formamos lá um time. Não tem nenhuma repercussão nos projetos em andamento. Essa lei é uma lei que ela vai basicamente disciplinar os próximos leilões. E ela é uma lei que no nosso modo de ver, ela é muito importante para o país e para a própria Petrobras. Acabamos? Vocês hoje estão calmos? É só isso? Já queria que eu estou aqui, já que o senhor está aqui sempre... Aproveita que eu estou aqui então, pronto. O preço de combustível. Nós temos uma reunião mensal e no final da reunião a gente divulga um comunicado e esse comunicado então revela o resultado. Mas há um indicativo aí já de... Não discutimos, não discutimos, então não posso antecipar nada. É um comitê que é um comitê que tem três pessoas e em respeito a essas três pessoas a gente tem que aguardar a reunião para a gente poder falar dela. Quando você é? Normalmente é o início das duas primeiras semanas de cada mês. Normalmente. Não é uma data prefixada, mas normalmente nas duas primeiras semanas do mês. Ok, pessoal? Sobre a estratégia da empresa para agora os próximos eventos legais, como tem essa obrigação a participar de uma forma... Só abrindo mão do papel de operadora dos blocos, devem ter... Olha, então deixa eu falar um pouco mais sobre o projeto e por que a gente enxerga que é muito bom para o país e muito bom para Petrobras. Isso a diretora Solange pode inclusive me corrigir, mas cada campo de petróleo no pré-sal exige até entrada em produção um investimento da ordem de 10 bilhões de dólares. Ora, um investimento como esse, se a Petrobras enfrenta as dificuldades financeiras que ela está enfrentando agora, vocês entendem que a gente teria um desenvolvimento das potencialidades do pré-sal num ritmo muito lento. E para o país, então, seria muito importante que não houvesse essa obrigação exatamente para poder apressar a exploração do pré-sal. Um dado importante é que cerca de 44% do que as empresas que fazem exploração e produção do pré-sal, do total das receitas, é impostos, participações especiais e royalties. Portanto, vocês imaginam se esses campos já tivessem produção, o que não estaria ajudando na situação fiscal de estados e municípios e do próprio governo federal, que é uma coisa que é absolutamente relevante. Outros, pelo menos 16%, que depende muito de cada campo, esses outros 16% vão para fornecedores locais e para contratados, empregados locais também. Então, do total que essas empresas investem, cerca de 60%, no mínimo, receitas públicas ou, então, receitas que vão para fornecedores locais ou empregados e, portanto, suas famílias no nosso país. Tanto para o país poder liberar a Petrobras desta obrigação, é uma coisa extremamente positiva porque acelera a produção do pré-sal. E isto é um dado extremamente positivo para o país, seja das razões que eu já mencionei, como também o fato de que a gente não fica com essa riqueza lá embaixo, águas profundas, sem poder gerar riquezas para o nosso país. Para a Petrobras, a Petrobras, exatamente porque ela já tem uma longa experiência no pré-sal, já perfurou mais de 200 poços no pré-sal, nós temos uma informação muito rica a respeito desses campos e, portanto, dado que nós não temos recursos para participar de todos os leilões, a gente pode investir os nossos recursos naqueles campos que nós entendemos que são os campos que são os melhores dos melhores, porque tudo no pré-sal é muito bom. Então, essas são as razões pelas quais é muito bom para o país e é muito importante para a Petrobras. Uma observação final sobre a Petrobras. Vamos lembrar que a Petrobras troca uma obrigação de fazer por um direito de preferência. Ora, só por trocar a obrigação de fazer por um direito de preferência, isso já é benéfico para a empresa, porque ela adquire uma opção e não uma obrigação. Então, essa é a razão pela qual nós estamos muito satisfeitos com essa sanção hoje. Como o ministro mencionou, nós não temos a menor dúvida que o setor de óleo e gás vai ser o setor que vai responder mais rapidamente à construção ou à reconstrução de um ambiente de negócios adequados no nosso país, com investimentos muito importantes, como aliás já foram anunciados por empresas que estiveram visitando o presidente recentemente. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês e com relação aos próximos leilões, dado que dispomos dessas informações que eu mencionei anteriormente, vamos olhar com muita atenção cada um dos campos que serão colocados no leilão e se nós acharmos que é o caso, vamos sim participar, eventualmente operando ou não, dependendo da conveniência da empresa e naturalmente a diretora Solange vai ter um papel importante nisso aí. Ok, pessoal? Obrigado então, boa noite. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto